Simbora minha gente no forró modó Lá em Recife foi no cavalo dourado Cantar forró me pediram carindó Saí de lá, fui a casa dos festejos Daí nasceu esse meu forró modó Lá em Recife foi no cavalo dourado Cantar forró me pediram carindó Saí de lá, fui a casa dos festejos Daí nasceu esse meu forró modó Simbora minha culpa, minha culpa do Maurício Lá em Recife foi no cavalo dourado Cantar forró me pediram carindó Saí de lá, fui a casa dos festejos Daí nasceu esse meu forró modó Lá em Recife foi no cavalo dourado Cantar forró me pediram carindó Saí de lá, fui a casa dos festejos Daí nasceu esse meu forró modó Saí de lá, fui a casa dos festejos Daí nasceu esse meu forró modó Legenda Adriana Zanotto